Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Capuchinhas! Neste vídeo, eu vou ensinar como fazer essa florzinha de crochê. Vamos aprender também como fazer as folhinhas. No próximo vídeo, nós vamos aprender a fazer um square, utilizando essas florzinhas, para fazer um barrado para um pano de copa. Para esse trabalho, eu utilizei o fio Cleia na cor salmão e a agulha 1.20. Mas, pode ser utilizada também a agulha 1.25. Ou, outro tamanho de agulha e outra espessura de fio. Porque esse modelo de flor pode ser aplicado em tapetes, toalha, em diversos trabalhos. Vou fazer a laçada inicial. E depois, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Será nosso primeiro ponto alto. E dentro da nossa argolinha, nós vamos fazer mais 15 pontos altos. Totalizando 16 pontos altos. Então, eu tenho dois, três, quatro, cinco. E vamos fazer dessa forma até o final da nossa carreira. E vamos fazer dessa forma até o final da nossa carreira. Chegamos ao final da carreira. E vamos na terceira correntinha do nosso primeiro ponto alto. Introduz a agulha e vou fechar com ponto baixíssimo. Faço três correntinhas, pulo o primeiro ponto alto e no segundo ponto alto, eu faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, pulo um ponto alto de base, no próximo um ponto baixo. Faço mais três correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo um ponto baixo. Vamos fazer dessa maneira até o final da nossa carreira. Precisamos ficar com oito argolinhas. Cheguei ao final da nossa carreira, vou na terceira correntinha da nossa primeira argolinha e fecho com ponto baixo. Vamos conferir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faço um ponto baixo na primeira argolinha. Na próxima argolinha, vamos fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Na próxima argolinha, um ponto baixo. E na próxima, as sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Novamente, faço um ponto baixo. E vou fazer dessa forma até o final da nossa carreira. Tchau. 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 Amém. Cheguei ao final da carreira, vou na terceira correntinha, e fecho com um ponto baixo. Agora, eu vou puxar um pouco a nossa laçada. Porque nós vamos introduzir a nossa agulha pelo avesso do nosso trabalho, e puxar a nossa laçada para trás. Porque agora, nós vamos trabalhar do lado, do avesso do trabalho. Vou pegar o primeiro ponto baixo de base, e fazer um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou no próximo ponto baixo... E faço outro ponto baixo. Faço mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E no próximo ponto baixo, faço outro ponto baixo. Vamos fazer dessa forma até o final da nossa carreira. Precisamos ficar com oito argolinhas. Cheguei ao final da carreira, nós vamos fechar na primeira correntinha. Bem no pezinho da nossa primeira argolinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Vai ficar dessa forma o nosso trabalho. Como eu falei anteriormente, temos que ter oito argolinhas. Vou fazer um ponto baixo na primeira argolinha. E na segunda argolinha, nós vamos fazer nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, sete, oito, nove. Na próxima argolinha, vamos fazer novamente um ponto baixo. Vamos para a próxima argolinha. E novamente, fazemos nove pontos altos. Vamos fazer dessa forma até completar nossa carreira. Chegamos ao final da carreira. E vamos fechar nosso trabalho com um ponto baixo. Novamente, eu vou puxar um pouco a laçada, introduzir a agulha pelo avesso do trabalho e puxar a nossa laçada para trás. Vou no primeiro ponto baixo da base e faço outro ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou no próximo ponto baixo e faço outro ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos trabalhar dessa forma até completar nossa carreira. Como nós fizemos na segunda carreira. Precisamos ficar com oito argolinhas novamente. Cheguei ao final da carreira. E vou fechar o trabalho daquela mesma forma, na primeira correntinha da nossa primeira argolinha. Bem no pezinho, com um ponto baixo. Agora, eu faço um ponto baixo na primeira argolinha, vou pra próxima argolinha e vamos fazer onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Na próxima argolinha, um ponto baixo. E na próxima, mais onze pontos altos. Agora, é só repetição. Vamos trabalhar dessa forma até o final da carreira. Quando chegar ao final, vamos fechar o nosso trabalho com um ponto baixo. novamente, da mesma forma, eu vou alongar um pouquinho a nossa laçada, introduzir a agulha no avesso do trabalho e puxar a laçada para trás. E vamos no primeiro ponto baixo da base. E fazemos outro ponto baixo. E fazemos outro ponto baixo. fazemos outro ponto baixo. Vamos fazer dessa forma até o final da nossa carreira. precisamos ficar novamente com oito argolinhas. Chegando no final da carreira, vamos fechar na primeira correntinha da nossa primeira argolinha com um ponto baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a última carreira da nossa florzinha. conferimos se temos oito argolinhas. Cortamos o fio e arrematamos. E está pronta a nossa florzinha. E está pronta a nossa florzinha. Tira uma correntinha. E vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos fazer uma carreira, que será nossas folhinhas com o fio Cleia também e a agulha 1.20. Eu vou fazer a laçada inicial em qualquer uma das argolinhas. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Que é o nosso primeiro ponto alto. Mais um ponto alto dentro da mesma argolinha. Eu vou tirar duas laçadas da agulha e vou ficar com duas. Vou fazer o terceiro ponto alto. Vou tirar duas laçadas da agulha, vou ficar com três. E vou passar todas de uma vez. Faço uma correntinha. Um ponto alto na mesma argolinha. Tiro duas laçadas da agulha, fico com duas. Faço o segundo ponto alto. Tiro mais duas laçadas da agulha, vou ficar com três. E faço o terceiro ponto alto. Vou tirar mais duas laçadas da agulha, vou ficar com quatro. E agora, tiro todas de uma vez. Faço mais uma correntinha. E na mesma argolinha, eu faço mais um ponto alto. Eu tiro duas laçadas da agulha, fico com duas. Segundo ponto alto, tiro mais duas laçadas da agulha, vou ficar com três. E o terceiro ponto alto, tiro duas laçadas da agulha, vou ficar com quatro. Agora, tiro todas de uma vez. Essa é a nossa primeira folhinha. Cada folhinha é formada por três grupinhos de três pontos altos dentro da mesma argolinha. Eu já posso cortar esse fiozinho do início, que quando eu fui fazendo os pontos altos, eu já fui arrematando. Agora, vou fazer cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E na próxima argolinha, eu vou repetir os pontos altos. Primeiro ponto alto, eu tiro duas laçadas, fico com duas na agulha. Segundo ponto alto, eu tiro duas laçadas, vou ficar com três. E o terceiro ponto alto, eu tiro duas laçadas e vou ficar com quatro na agulha. E agora, eu passo todas de uma vez. E assim, nós vamos repetindo nosso trabalho até chegar ao final da carreira. E assim, nós vamos repetindo nosso trabalho até chegar ao final da carreira. Chegamos ao final da carreira. Vamos na terceira correntinha do nosso primeiro ponto alto. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Está pronta a nossa carreira. Agora, é só cortar o fio e arrematar. E vai ficar dessa forma a nossa florzinha com as folhinhas. No próximo vídeo, vamos aprender a fazer esse modelinho de square, aplicando essas florzinhas, para fazer um barrado para um pano de copa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Beijos e até mais!